Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu quero convidar vocês a fazerem comigo, como eu falei no vídeo anterior, nós fizemos o tinhorão branco, caládio tinhorão branco. E aí eu deixei meio no ar que a gente ia fazer o tinhorão esverdeado. Ele é da mesma família, mas ele também é muito fácil de fazer. A única coisa que diferencia essa folhagem, na verdade, são os detalhes, a cor, mas a maneira de fazer é a mesma. Eu vou passar toda a lista de materiais e aí a gente já começa. Beleza? Pessoal, aqui são os materiais que nós vamos utilizar para fazermos essa folhagem, esse tinhorão esverdeado. Nós vamos precisar de cinco garrafas, pets, verde e lisa. Nós vamos precisar de vaso, argila, alguns pedriscos para finalizarmos o nosso vaso, um álcool com paninho, uma tesoura simples, tintas acrílicas nas cores verde, musgo e branco. Nós vamos precisar de um grampeador, um molde, que é no formato de um coração, pincéis, um mais grosso e outros mais finos, e por último, um esquerdo, ok? Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazermos essa folhagem, beleza? Nesse primeiro passo, nós vamos higienizar toda a nossa garrafa. Um paninho umedecido com álcool. A gente vai umedecer esse paninho e vamos higienizar toda a nossa garrafa, ok? Feito isso, nós vamos pegar a nossa garrafa, vamos cortar bocal, fundo e vamos abri-la na marca da cola, ok? Aí nós vamos ter uma garrafa assim, desse jeito aqui, olha. Olha, é isso aqui, é a partir daqui que nós vamos começar a trabalhar, beleza? Com isso, eu vou vincar a minha garrafa no sentido do comprimento, aqui, olha, do lado contrário, dessa forma aqui, ok? E eu venho aqui, eu vou posicionar o meu molde aqui, olha. Para ficar mais fácil, eu vou colocar um grampo aqui. Eu venho aqui, olha, eu coloco um grampo aqui para facilitar, para eu poder cortar. E agora é cortar o meu molde, a minha folha, olha, é isso aqui. Aqui. Vou contornando todo o meu molde, olha. Dessa forma aqui. Pronto. Aqui, eu cortei o meu molde, a minha folha, olha, eu tiro o grampo aqui, e eu vou ter isso daqui, olha, um coração, ok? Feito isso, eu vou pegar uma outra parte da garrafa, Eu vou tirar uma tira, mais ou menos de um centímetro de largura, aqui, olha, toda no sentido do comprimento. Dessa forma aqui, ok? Dessa forma. Feito isso, eu vou vincar do lado, já o cabo eu vou vincar do lado favorável, olha, desse lado aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ter uma sustentação na minha folha, beleza? É isso, olha, eu já tenho a minha folha e meu cabo, ok? Olha, eu uso isso daqui, beleza? Nesse passo, eu vou vincar a minha folha. Eu vou colocar o meu dedo aqui no centro, e vou fazer isso, olha. Eu venho aqui, sempre do mesmo ponto, partindo aqui desse mesmo ponto, olha. E fazendo isso, olha, aqui, olha, partindo sempre do mesmo ponto, dessa forma aqui, olha. Ok? Isso dos dois lados da folha. Aqui a mesma coisa, olha, sempre com o dedo aqui no mesmo ponto, partindo os vincos, ok? Feito isso, eu vou grampear a minha folha ao cabo. Eu vou, eu vou sobrepor a minha folha ao cabo, aqui, sobreponho aqui, dessa forma. Eu venho com o grampeador, eu coloco um grampo desse lado, eu vou virar desse outro lado e vou colocar o outro grampo. Eu vou virar a minha folha, para fazer um acabamento, eu vou tirar o excesso aqui, ok? E vou posicionar o meu polegar aqui e vou virar para baixo. E aí, olha, para eu ter a minha folha. Essa é a sustentação que eu falei para vocês, ok? Feito isso, eu vou pegar o meu isqueiro e vou queimar em volta. Mas, algo muito rápido, olha, é isso aqui, olha, só para dar um acabamento, olha, isso aqui, olha. Vocês vão perceber que vai ficar, fica mais bonito a folha, fica muito parecido com o natural. Por isso, eu utilizo o isqueiro, mas você pode usar uma vela, enfim, você pode usar o que tiver ao seu alcance. É isso, essa é a nossa folha e a partir daqui nós vamos pintar a nossa folha, ok? Esse passo aqui, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou usar as duas tintas, o verde e o branco. Eu vou pegar o meu pincel, aquele maior, esse daqui, olha, esse daqui que é o maior. Eu vou misturar as duas cores. Eu vou pegar um pouquinho de verde, bem pouquinho, e vou colocar aqui no centro, olha. Aqui assim, olha, aqui no centro, olha. Bem pouquinho, olha. Aí eu venho aqui, olha, no branco, eu só dou uma molhadinha no branco, olha. Com o mesmo pincel, para dar essa tonalidade mais clara, olha. É esse verde bem clarinho que eu quero para a minha folha. Eu vou pintar por cima aqui, olha, dessa forma, do jeito que está aqui. Nesse caso aqui, olha, eu estou pintando por cima, porque é uma tinta acrílica, ela não tem problema. Então, ele vai ficar assim, olha. Desse jeito aqui, olha, passando sempre do meio para fora, ok? Eu ainda mantive o meu verde aqui, porque eu ainda vou utilizá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei o pincel fininho, esse pincel mais fino, tá? Eu vou vir aqui, agora a minha folha já está pintada e está seca. Eu já aproveitei, já pintei o cabo. Olha, eu virei ela, pintei aqui e depois eu vim pintando por dentro. Já está pintado o meu cabo da minha folha, ela está seca. Então, eu já posso fazer isso daqui, ok? Aí, eu vou vir aqui, olha, eu vim aqui com o pincel fino, bem aqui no centro, olha. Aqui, olha. Desse jeito aqui, olha. Eu vou fazer uma pinta bem aqui, olha. Bem aqui no meio, mais ou menos um centímetro aqui da borda, aqui desse coração. Com o pincel fino, eu vou começar a puxar, olha. Olha. Para fazer os detalhes aqui dessa folha. É algo bem de paciência mesmo, bem de terapia mesmo, sabe? Para você fazer, para tentar fazer igual, para ficar bem parecido. É muito legal, é muito interessante, tá? É uma coisa assim de terapia, de você sentar, você observar as folhas, de fazer. Fica bem interessante. Que nem aqui, olha. Aqui eu já estou fazendo isso aqui, tá vendo? Olha. Do outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Eu vou vir aqui, olha, eu vou seguir. É espelho, de um lado para o outro. Eu vou fazer a mesma coisa, assim, olha. Dessa forma, ok? Eu vou ter uma folha, assim, desse jeito aqui, olha. Assim. Ok? Como eu já tinha pintado o meu cabo, aqui embaixo da folha, só faltava aqui nas laterais da folha. Ok? Então, eu vim com um pincel fininho e fui passando aqui, olha, fazendo essa voltinha toda da folha, para ter esse efeito aqui, olha. Ok? É isso. Agora é montarmos o nosso vaso de um tinhorão esverdeado. Pronto. Aqui, olha, eu já tenho todas as minhas folhas pintadas e secas. Agora, nós vamos montar o nosso vaso. Beleza? Eu vou pegar o meu vaso aqui, que eu já coloquei argila. Eu vou tirar um pouco para cá essas folhas, tá? Eu já peguei aqui o meu vasinho. Eu já coloquei argila aqui dentro, tá? E eu vou começar a montar o nosso vaso, ok? Nós vamos pegar duas folhas. Dessa forma aqui, olha. Eu vou posicionar bem no centro aqui, olha. É isso aqui, olha. Assim, olha. Bem no centro, ok? Uma de frente para a outra. Ok? Aí eu vou vir do outro lado e vou colocá-la de novo, uma de frente para a outra. Ok? Dessa forma. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Aí, de repente, se você tem que colocar um pouquinho mais baixa, você vai cortando. Você vai cortando até para você dar uma certa harmonia nesse vaso. Olha. Eu coloquei duas aqui, uma de frente para a outra, aqui. E aí, coloquei duas aqui mais baixa. Agora, eu vou colocar desse lado, um pouquinho mais baixa. Ok? Para terminar, a gente vai colocar aqui, olha. Aqui, desse outro lado aqui, mais baixa. A gente vai pegar os nó, olha. Ela é montada. A gente vai pegar as nossas pedrinhas e colocar aqui, olha. Para dar um acabamento aqui nesse vaso. Ok? Ok? É isso, olha. Dessa forma, nós fizemos o nosso tinhorão esverdeado. Pois bem, esse é o nosso tinhorão esverdeado. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. E que você possa fazer também. Ok? Olha. Esse é o nosso vaso montado do nosso tinhorão verde. Ok? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.